Cruzeiro, Cruzeiro Vamos, vamos Cruzeiro Salve família Cruzeirense Seja todos bem-vindo aqui no canal Cruzeiro Sangue na Veia Antes de começar o vídeo gostaria de pedir a vocês Se inscreva no canal aqui E deixe o seu like e compartilhe aí Para toda a família Cruzeirense Primeira notícia de hoje aqui no canal Vamos falar aqui Pedro Lourenço É o dono do supermercado do BH É empresário ligado ao Cruzeiro e ex-vice-presidente da Raposa Foi indiciado pela Polícia Federal Por obstrução de justiça No âmbito da Operação Escobar Além dele Andréia Neves Irmão do deputado federal S. Neves E outras quatro pessoas também foram indiciadas Pedrinho BH pode pegar até 10 anos de prisão Essas informações foram dadas pelo G1 e pela rádio CBN Seguindo aqui o giro de notícias Já sobre Lucas Romero Aqui até o exato momento O presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues Disse aí depois de muitas pedidos De torcedores e voltou a se manifestar Sobre a possibilidade do Cruzeiro contratá-lo com os Romero E deu uma resposta carregada de otimista O presidente brincou aí com o fato do nome de jogador A gente não estar entre os assuntos mais comentados do Twitter E garantiu que a diretoria fará o possível Para viabilizar o reforço O presidente Sérgio Rodrigues também destacou Que é para a torcida Cruzeiro ter pé no chão Já que o Cruzeiro está sendo recolocado nos eixos E com a torcida cada vez mais próxima Diz que o Cruzeiro vai chegar lá Diz também que existem situações Como o dólar alto E situações de mercado Mas é claro que existe interesse E o torcedor pode ter certeza Que o Cruzeiro vai fazer o possível Para viabilizar uma possível E volta do Cruz Romero O jornal Olet Noticiou na proposta do Cruzeiro Ao independente por Romero Mas não mencionou se seria por empréstimo Ou em definitivo Para também o jornal Olet Christian Barganic Empresário de Lucas Romero Afirmou que o jogador está contente no independente E que quer seguir lá Todavia com a crise econômica vivida pelo Rojo Poderia facilitar a saída do volante Que lida com atrasos salariais O independente não descarta nenhuma possibilidade Nesse momento aí De fazer um possível acordo por Lucas Romero Desde que isso favoreça o clube Que investiu aí No ano passado Cerca de 5 milhões de dólares Avaliado na época Pouco mais de 19 milhões de reais Mas pelo atual momento Esse valor passaria De mais de 24 milhões de reais O eventual regresso a Belo Horizonte De Lucas Romero E teria que aceitar Reduzir seus vencimentos em 50% Especula-se que ele receba 60 mil dólares mensais Quase 300 mil reais Na Argentina Lucas Romero Firmou o contrato De 4 temporadas Com o independente Mas o jogador Foi considerado De 26 anos Foi considerado Que ainda não correspondeu Às expectativas Do clube E só aqui para lembrar O Cruzeiro Contratou o Lucas Romero Em fevereiro de 2016 Ele participou De 152 jogos E marcou 3 gols Como era um jogador versátil Ele atua Tanto no meio campo Quanto na lateral direita Sua volta Portanto Daria alternativa Em duas posições Ao técnico Enderson Moreira Na Série B do Brasileiro Além disso O ex-camisa 29 Sempre demonstrou Carinho ao clube E apreço Pelos torcedores Prometendo um dia Retornar A toca 2 E bora Que seguindo O giro de notícias Do Cruzeiro O Cruzeiro Cria comissão Para analisar Contratos Na base Após denúncia De nova irregularidade Foi criada Uma comissão independente Para analisar Os contratos Porventura Arquivados E atrelados A jogadores Da base Foi uma resposta Da nova diretoria A uma nova denúncia De sessão E divisão De direitos econômicos Envolvendo o garoto Estevão William Hoje com 13 anos E que está Na base do Cruzeiro O novo contato De sessão De direitos econômicos Correu há mais de um ano Depois da denúncia Do Fantástico Que mostrou Que o clube Assinou um contato Com o empresário Cristiano Richard Cedendo direitos econômicos De 10 jogadores Ao empresário Inclusive 20% Do garoto Estevão William A polícia Também suspeita Que o contato Beneficiaria Itair Machado E Sérgio Nonato Ex-dirigentes Do Cruzeiro Em contrato Assinado Em 1º de junho De 2019 O Cruzeiro Acertou uma divisão Dos direitos econômicos Do garoto Com o empresário E conselheiro Do clube Fernando Ribeiro De Moraes Proprietário Da empresa Estrela Esportes E com os pais De Estevão Ivo Gonçalves E Etienne Almeida De Gonçalves A divisão Ficou assim 70% Para o Cruzeiro 15% Para a Estrela Esportes E 15% Para a família De Estevão A nova Sessão de Direitos De uma Criança Fere Novamente Legislações Esportivas A prática De GTD Direitos A Terceiros Foi proibida Pela FIFA Em 2015 Apenas os clubes E os próprios atletas Podem desde então Ter parte de seus direitos Potenciais jogadores Só podem assinar Seus primeiros contratos Profissionais A partir de 16 anos Além disso Crianças e adolescentes Podem no máximo Ter contratos de formações Nos quais Não há direitos Federativos E econômicos E por Essas novas infrações As regras da FIFA O Cruzeiro Pode até ser proibido Transferir jogadores E até mesmo De registrar Novos jogadores Caso seja punido Pela FIFA Fernando Ribeira Era um dos 30 Conselheiros Escruidos pelo clube No primeiro semestre Deste ano Ele recebia 7 mil do Cruzeiro Mas na época Ele disse que o dinheiro Era repassado Para a família De Estevão Willian E disse que o contato Revogado E um novo foi feito Com uma empresa Criada pelo pai De Estevão Willian A E-Drabo Deias Esportes Consta um pagamento Mensal de 10 mil reais A empresa Já o que dizem Os citados Itair Machado Por exemplo Diz que a negociação Era para uma parceria futura De divisões Dos direitos Econômicos Do jogador Diz que a Estrela Esportes Foi quem trouxe o jogador Para o Cruzeiro E que antes de ele Assumir o cargo Eles tinham 30% Do direitos Econômicos Do jogador E que o jogador Iria para outro time Então foi feita A oferta De que O próprio jogador No futuro contrato Passaria a ter 15% E a empresa Ficaria com os outros 15% E o Cruzeiro Com 70% De uma comissão futura E que disse Que estava Dentro da lei E que esquece Essa empresa teve muitos cursos Com o jogador Já sobre a comissão Cruzeiro informou Que a comissão Já iniciou os trabalhos E durante os próximos 30 dias Deverá examinar E verificar Se existem contratos Em desacordo Com as legislações Esportivas E trabalhistas Segundo o clube Em caso de ilegalidades Os acordos Serão rescindidos Unilateralmente E os envolvidos Serão denunciados Seguindo que O juro de notícias Cruzeiro também Contratou O escritório de advocacia Para cuidar de casos Na justiça do trabalho O Cruzeiro tem Somente Em BH 113 casos Ativos Na justiça do trabalho Sendo que 36 surgiram Nos primeiros 6 meses Deste ano Boa parte deles Estão ligados A jogadores Do time profissional Ex-membros Da comissão Técnica E até Meio de diretores Como foi o último Caso que veio A tona De Amarildo Ribeiro Ex-diretor Da base Que pede mais De R$ 577 mil Na justiça Há também outro caso De funcionários Que também reclama Dos atrasos Nos pagamentos E do não cumprimento Das restrições De contratos Tabalistas Assim como Os profissionais De futebol E lembrando que Até então Era o departamento Jurídico do clube Que vinha cuidando Das questões Tabalistas Do Cruzeiro Mas agora Passará também A estar sob vista Do escritório De advocacia Cujo um dos Serviços Descritos No site da empresa É especializado Em soluções jurídicas De contesioso De altos volumes Por meio De sistemas Próprios De inteligência Processual Que assegura Um controle Preciso De fluxos Processos E dados Que garante A seus clientes Resultados Significativos Com qualidade De segurança Jurídica Isso aqui Negui o giro De notícias O Cruzeiro Realizou novos Exames Contra a Covid-19 O zagueiro Léo Volante Jean E o atacante Ministro Popó Que foram detectados Com o vírus Na semana passada Passaram Para um novo teste Em suas casas Segundo o protocolo De segurança Contra a Covid-19 Jogadores Só poderão retomar Os treinos No CT Após dois resultados Negativos Em sequência A expectativa É de que o clube Divulgue os resultados Nos próximos dias Lembrando que o Cruzeiro Tem submetido Seus colaboradores A testes Solológicos E ao exame De PCR Como explicou O médico Sérgio Campolina O Cruzeiro Fará testes A cada semana Em todos Os seus profissionais Que atuam Na Toca da Raposa Lembrando que os jogos Não tem previsão De retorno E por enquanto O técnico Endes Moreira Vai comandando A equipe Nas atividades Conhecendo os jogadores Que tem a sua disposição E essas foram as notícias Do Cruzeiro hoje Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito No canal E deixe o seu like Para fortalecer E crescer Que o canal Cozinha Sangue Na via Cada vez mais Valeu E fique todos Com Deus Amém